A família está desolada. Ninguém entende o que aconteceu. A filha tem apenas 17 anos. A Júlia era o xodózinho do pai. Júlia, assim que você ouviu o barulho do tiro, você saiu para a rua. Nos dez primeiros minutos eu nem consegui chorar. Eu estava tão desnorteada. Eu fui fazer o que tinha que... Como estava só a minha avó, eu fui tentar tomar as providências, que era ligar para os outros parentes para ver se eles chegavam. Mas depois, quando foram chegando todo mundo, eu consegui realmente perceber o que tinha acontecido. Eu cheguei à conclusão de que uma parte do meu mundo tinha acabado ali. Como é que era você com o seu pai? A gente era muito unido. Como eu sou filha única, era eu, meu pai e minha mãe. Era só nós três. Nós três, um pelo outro. E minha mãe foi para o Maranhão, para morar lá, porque ela passou no concurso. E estava só eu e ele e minha avó. Então a gente era muito apegado. Meu pai sempre fez tudo o que pôde pela gente. A gente sabe que o seu coração está arrasado. Mas se você pudesse falar alguma coisa para o seu pai, pela última vez, o que você teria feito? O que você teria falado? Porque foi uma morte que ninguém esperava. Eu pediria desculpas por todas as vezes que eu não dei o valor que ele precisava, que ele tinha. Todas as vezes que eu não fiz ele se sentir do jeito que ele se merecia. Porque eu amo muito ele. Amo muito. Mas as vezes eu não deixava isso transparecer. E hoje em dia é um dos meus maiores rependimentos. Eu pediria desculpas e falaria que eu amo muito ele. Muito. E seu pai tinha muito orgulho de você, que eu sei. Tinha. Ele nunca sabia de falar disso. Ele gostava de falar das minhas notas. Gostava de falar que eu tinha uma bolsa num colégio. Ele vivia falando disso. Ele se orgulhava bastante. E essa pessoa que fez isso com seu pai, você perdoaria ela? Não. Não perdoaria não. Não adianta. Meu coração é bom, mas não é tanto. Eu não perdoaria. Não. Um momento como esse é bom estar por perto, dando apoio para a família, mesmo porque é uma família que foi dilacerada, né? Com certeza. Eu moro um pouco distante daqui, né? Eu moro em Barro Alto. E conheço a Julinha antes. Eu sou amiga da mãe dela há uns 40 anos. Vindo a Júlia nascendo, eu acompanhei de perto o que foi o Wendel, um rapaz que veio do interior, lá de Séries, e conseguiu, trabalhou, ralou muito para chegar onde ele chegou hoje, para dar uma vida digna para a mulher, para os amigos, para todo mundo. O Wendel, onde ele ia, era só alegria. Eu acho uma sacanagem, uma injustiça, uma pessoa chegar e tirar a vida de alguém por um celular. E nem levar o celular, levou. Entendeu? Então, é uma lacuna, assim, que é impreendível. Não tem como. Ele vai fazer muita falta. Só que, graças a Deus, a família da Júlia é muito unida, muito unida. E, graças a Deus, eles têm muitos amigos. E, entre eles, eu estou aqui. Porque, deve, é todas as vezes que precisar, eu estarei aqui. Mas eu peço muito, eu confio muito em Deus, que seja feita justiça. E, assim que a esposa do Wendel soube dessa tragédia, ela já pegou o avião no Maranhão, já correu para a Goiânia, já voou para a Goiânia, já chegou e está arrasada também, né? Você que é amiga da família. Ela está inconsolável, não consegue conversar, não consegue falar. A gente vai respeitar o momento, mas dá para ver os gritos daqui de fora. É um desespero só, né? É, gente, é incompreensível essas coisas. É sem palavras, é sem palavras. E quando acontece com a gente, que a gente vê essas reportagens todos os dias na TV, mas para a gente se comover, a gente precisa de justiça. A gente precisa fazer alguma coisa. Uma família unida, do bem. Ele só propagava o bem. Você vê a educação que ele deu para essa criança. Todos. Acontece isso do nada. Saber quem fez isso seria um alento para o coração de todo mundo, dessa casa, que era muito ligada ao meu pai. Muito. Todo mundo da família amava meu pai. E saber quem fez isso seria uma forma de consolar o nosso coração, tornar as coisas mais compreensíveis para a nossa cabeça. A gente saber que ele foi e saber quem fez isso com ele.